A questão do sistema Embrapa é um sistema baseado em subsistência para uma eventual venda também, mas eventual venda é a venda das sobras. A venda das sobras. O importante é que no sistema Embrapa existe uma coexistência das coisas. Então, no sistema Embrapa tem várias coisas, mas eu quero o sistema Embrapa só para a galinha. Não funciona assim. O sistema Embrapa é um sistema de coisas onde você vai ter uma plantação, onde você vai ter plantação de tempero, onde você vai criar um ou dois ou três tipos de animais diferentes, onde um vai ajudar o outro. Você tem a galinha que tem a cama de frango, que tem o arrubo que ajuda na horta, você tem a horta que tira a folha para o porquinho, você tem as fezes do porquinho que ajudam em tal coisa, você tem a cama de frango que também ajuda na alimentação do peixe. Então, o sisteminha é para isso. tem uma subsistência e uma ajuda mútua entre as coisas, que é o que a gente fala no nosso canal de sítio sustentável. Inclusive, a gente tem um e-book sobre isso, de você ter atividade principal e atividades secundárias, que uma vai ajudando a outra no processo. A gente tem um curso, não é um curso, não. A gente tem um e-book só, inclusive gratuito, está aí aberto. que lhe dá um toque para você ter um sítio sustentável. São os oito passos para um sítio sustentável. E a gente fala de produto principal e produto secundário. Ok? Ajuda você, deixe sua pergunta aí nos comentários. A gente faz live, sempre a gente pode responder a sua pergunta. São lives diárias que a gente passa aí uma hora, às vezes, respondendo pergunta. A sua pode ser a próxima. E ajude a gente aqui, ó, no Pix premiado. Você vai receber prêmios, contribuições a partir de dez reais no Pix. Não esquece de deixar no descritivo o seu número de contato para a nossa equipe entrar em contato com você. São e-books, são planilhas, são cursos que, dependendo do valor do Pix premiado, você recebe no seu WhatsApp. E você pode fazer também contribuições menores. Não tem problema nenhum. Toda ajuda é legal. Um grande abraço. Vamos que vamos. Vamos que...